Olá amigos, um oi para você que está abrindo esse vídeo agora, estamos aqui no Alto Ferrabrás e aqui eu vou registrar esse deslizamento aqui, na parte posterior da... onde é que eles pousam, na verdade onde é que eles saltam de asa delta e paraglider, parapente e veja que registra aqui ó, a estrada interditada no Alto Ferrabrás até que tem que se abaixar ó, para passar ó, porque essas árvores aqui estão interditando o caminho, ficou um negócio bem feio, até que não sei, não lembro mas pelo jeito deve ter uma casa ali para cima, tem uma lixeira aqui e aqui é possível ver aquela estrada talvez para a entrada de uma casa aqui, essa parte aqui ele tem a lixeira e olha só o tamanho do estrago, a estrada está bem ruim, bem ruim mesmo olha só quanta coisa deu um bom pedaço de desmoronamento, deslizamento de terra né, olha só isso aqui vai dar um trabalho imenso para tirar tudo isso daqui e aqui o que era uma estrada ficou só uma trilha mesmo ainda a água corre bastante, muita água aqui a entrada de uma casa, que não foi aí muito afetada olha só, rocha, pedra, árvores, muita coisa e a água continua correndo, é muita água ali ó, provavelmente, vamos ver se a gente consegue enxergar ali não dá para ver pelo vídeo, mas ali dá para ver um portão de uma casa foi todo afetado, não tem como entrar nem como sair ali mas a relação é bastante forte, também dificulta a visão a estrada está bem ruim essa aqui é a estrada da rua que tem a igreja São Jacob aquela de 1927, daí quem pega a direita em vez de seguir a, quem está subindo pela pela estrada dos bombeiros da vila São Paulo, vem subindo por lá em vez de pegar a esquerda, pega a direita olha só, ficou só um pedacinho mesmo até acerto o medo passar por aqui vamos ver quantos dias vão demorar para liberar a estrada, porque é muita coisa em toda todas essas encostas aqui, teve bastante deslizamento mas esse aqui foi fenomenal, foi muito grande então era isso pessoal, daqui do Morro Feabras, Alto Feabras o registro aqui do das últimas chuvas, valeu, até a próxima, tchau